Agora em situações péssimas, a agência dela não vai deixar nunca mais esse homem chegar perto dela, nem a família, tu vai ver, eles vão proibir, ela tá achando, ela tá só levando ele na banho-maria, chegando lá fora, ele vai bloquear e vai escolher, tu vai ver, tu vai ver. Sabe por que eu acho que não? Ou não, né, porque daí é interesse. Porque são pessoas que têm interesse em ter, viver do mundo de influencers, então um precisa do outro, entendeu? Não é verdade, pode ser também. Que é outro mundo nosso. É, não é o nosso. Porque a gente não é desse jeito. Não, não é o nosso. Por isso que a gente não interessa, a gente tá verdadeira, a gente tá coração diferente, a gente não tem isso, gente. Nosso mundo é outra, tá, experiência. A gente não tá nem aí quantos endendores tem agora, a gente não tá nem pensando nisso. Não, não, eu cheguei a um milhão já. A gente tá fazendo trabalhar e dar uma vida pros nossos filhos. Viver a nossa vida simples, fazer coisas de família. A gente não tá organizando festas. Imagina, eu tô organizando outra coisa. A gente tá organizando pra aparecer, né? Que fofo, você tá um pouco. Eu vou com o Pepe no meu braço. Você vai mesmo? A cidade da Sophie. Fazendo o FaceTime ainda com ela e a Sophie. Olha a Pepe, para no italiano com a Sophie. Porque a mamãe tá chegando. Mas a mamãe, você entende a diferença? Entendi. Óbvio. Por isso que eu fiquei puta aquele dia quando tu disse que tu ia embora e tu disse, ah, vou sentir falta da Aline. Fiquei muito mal. Entendi. Fiquei muito mal. Porque já naquele momento eu via muitas coisas, assim, eu não consegui entender algum interesse atrás dela. Mais que a amizade, entende? E me machucou porque eu dei tudo de mim, assim. Claro. É claro que machuca, tu vai dizer o que não machuca? Não é? Porque não é inveja. Entendeu? Eu entendi, amiga. Tu entendeu, né? Claro. Não era inveja. Eu digo, pô, mas agora então, eu acredito tanto assim e ela acredita mais com a outra? O que foi dentro de mim mesmo que eu falei, quando eu puder, a probabilidade foi aquela dinâmica. Que por um acaso o destino ainda te deu dinheiro. Destino, amiga. A vida é incrível. Porque fiquei me sentindo tanto que eu falei, ela tem razão. Falei, tomara que eu consiga demonstrar, tomar a cruz da música. E demonstrei daquele jeito, do nada, que a gente não entende a lógica do jogo. Daiane, parabéns, ganha 10 mil reais. Que canalho é esse? Você lembra? Lembra, foi lindo demais. Não é possível? Foi muito lindo. Mas tu tá entendendo, né? Uma coisa, porque eu já senti uma insegurança. Porque eu vi alguns atejamentos que não eram tão real. Aí eu disse, poxa, ela conseguiu. Tipo assim, eu puxei a Valentina pra ser parte do nosso grupo. Ela conseguiu manipular. Vai ficar lá? Maca tarde, eles estão rindo, né? Dez? Na baia toca já já Ah, espera, porque eu quero dormir já Pra? Vou tomar o meu em Brasília Aí foi, foi, foi esse o ponto Não era nem inveja, não era que eu queria ser a primeira Não era, era algo que eu... Eu falei pra você, eu te entendo, você lembra? E quando eu falei pra ela, eu falei... É que quando a pessoa chega da prova, logo a gente... A gente precisa de nada Eu senti uma insegurança em tudo aquilo, assim Você tem razão, porque eu senti isso também Arine, você tá falando comigo? Não Ah, com a Marina? Com a Marina? Tinha que era comigo Tudo que tu compra, ele usa de boa, ele adora Amiga, agora ele gosta de dinossauro Ah, sou eu? Não Eu não entendi isso, sou eu E esse, esse bonete é feito? Amiga, vai cair Você tem que ver ele pessoalmente, ele é muito mais fofo que essa foto Que essa foto, sabe porque eu gosto? Que tá, ele tá assim, ó Amiga, ele é perfeito Não, amiga, não, você tem que ver ele pessoalmente Quando você vê ele pessoalmente, daí você vai apaixonar O pai é brasileiro? O pai é produtor, ele era produtor de uma banda de música Mas é brasileiro? Brasileiro, 100% brasileiro Amiga Primeira língua portuguesa? Se você estiver com 50, eu vou estar com 40 E a gente vai estar lá as duas aqui no Brasil Bebendo vinho assim, amiga Eu cheio de botox? Eu vou estar assim, ó Amiga Eu vou estar assim, ó Assim, preenchimento na boca, assim, ó Amiga Amiga Tô ficando jovem Amiga, a gente tem quase a mesma idade E o Pepe todo gatinho E o Pepe todo mãe Oi, Tia Dai Lindo Vai louco, vai arrasar todo mundo, né? Gente, que sorriso mal Amiga, faz uma joia Eu vou fazendo Primeiro o dentinho dele Ele é muito neném, ainda vai demorar Não, já vai começar a cair Imagina, com seis cai Eu tenho três Não, já vai cair É o nenê É o nenê É o nenê Ele é o nenê, amiga Eu to me no colinho assim Imagina, Sofia vai estar dando Olha o meu, sete anos Ai, meu Deus Sete anos Uma mini adulta, né? Mini adulto Fala, se comporta Tem o personalidade dela Faz o que quer, faz o que não quer Eu não quero ela beber Eu também, eu quero ele bebezinho Eu não quero ele nunca mais crescer Eu sonhei uma noite que estava aqui Eu sonhei que o irmão dela estava grande Como será que ele Será que ele vai vir correndo Me abraçar? Porque a Sophie já entende, né? Ela também Não me enganou falar Meu Deus O que é que você está O que é que todo mundo está bebendo remédio agora? Porque a amiga são dois meses de loucura Eu preciso Não, tá bom Quer melão? Quer um sushi? É que o sushi Ele representa a paz Ai, meu Deus Brasil Amizade Sinceridade Isso que eu gostaria Ai, meu Deus Brasil Onde eu vou parar O sushi representa a paz Por isso que eu te ofereci É de mão fria Parece um sapo Olha que mão fria Agora você não dá pra mim Hoje Não, amiga Por favor, eu estou morrendo de frio Não, não Aline, sério Aline, eu estou morrendo Aline, eu estou morrendo de frio Aline, eu estou morrendo de frio Por favor, eu estou morrendo de frio Amor Não, eu estou morrendo de frio Não, eu estou morrendo de frio Por favor, eu estou morrendo de frio Não, eu estou morrendo de frio Não lembra aquele dia que o Faro perguntou Nossa, eu estava muito feliz quando voltou Ninguém Silêncio absoluto, né? Não, eu estava super Na primeira roça? Eu estava só Ela é o rico e você, só. A gente abraçou, ó, colou. E os outros viram em silêncio, nem se levantaram pro sofá. Essa foi... Não, essa foi a minha. Essa entrou como se você fizesse parte já lá esperando. Como se você fosse uma das que tava esperando por toda a rosa. Foi isso mesmo, que ela foi ali e voltou. Não que ela foi e pudesse ir embora. Foi esse sentimento que eu quis botar no coração. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi ali e voltou. Foi maravilhoso. E começou um texto tão bizarro que a gente começou a falar. Não foi texto, foi alguma pergunta que ela fez. É, eu não entendi nada. Será? Não. Não mesmo. Depois que a tarde saiu, minha filha tudo ficou assim, né? Eu achei, eu achei que eu ia sair dessa. Quando voltaram esse tempo, isso aí veio. E... Não deu. Fiquei. Fodei. Fodei. Fiquei maravilhoso. Fiquei maravilhoso. Fiquei maravilhoso. Fiquei maravilhoso. Fiquei maravilhoso. Caleiro undrogado mandou um real. Amiga, 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 amiga. Mas a nossa palhaçada, por exemplo, olha a nossa palhaçada, tava todas nós juntas, tipo, um dia antes de sol, vem no pôr do sol, não sei o que, e eu tretada com a Daiane, né, não sei o que, não sei o que ela tava. É, aí, onde a Daiane sentava. A gente sempre foi tretada, na verdade. É, sempre tinha uma tretinha. Onde você sentava, olha, vai fazer, fazendo caminho. Aí, beleza, tá? Aí veio aqui, aí a gente tentou se acertar ali, acabou voando sal grosso, detergente, molhou a casa inteira e eu derrubo na piscina. É o grau que ela se acerta com as pessoas. Uma palhaçada, imagina esse vídeo. Depois, logo, depois dessa palhaçada, a treta de valentina com sol. Treta de sol com valentina. Essa loucura toda. Aí, depois, olha, hoje tem muito conteúdo, por isso que eu dormi. Não, fora que hoje teve faro, hoje teve faro, descanso. Hoje teve faro, eu descasquei pico. Eu tenho bastante conteúdo do meu. Você tem, por exemplo. Nossa boneteira. Nossa boneteira que acordou dois meses depois. Ô, Valentina, depois de dois meses, você não tem... Como você fala o caralho em italiano? É porque você falou o caralho. É que você fala o caralho diferente. Não fala... Ah, caralho, mano. É diferente do meu. Quando fala, puta, pariu, meu, minha, que caralho. É, tipo... Vai pra puta que... É verdade. Vai pra puta que pariu. Passa, passa, passa. Eu falei só um... É outra edição, sem ter noção. Você lembra quando a Jojo arregaçou a garganta em quem? Ela xingava. Pra eu não matar alguém. Pá, pá, pá. Eu vi a garrafinha dela lá no estúdio da Adriana. Você viu? Estava lá? Estava amassada, estava lá. Mas ela falou as palavras. Como é que era a Jojo? Porque a gente é toda engraçada. Ela era muito engraçada. Amiga, mãe. Todo mundo obedecia ela. Ela tinha jeito muito dela. Daí, assim, pra fazer comida, ela falava... Ninguém coloca no meu fogão que eu tô limpando. Ninguém gosta. Mas era um jeito muito engraçado. Faz fila pra comida. Vamos lá. Um, todo mundo, né? Ela era... Não, aí se falasse assim... Não, eu não quero fazer pra comer. Eu vou pegar a comida. Vai comer na fila! Vai comer na fila, hein? Meu, ela é muito engraçada. Você até pegava um pratinho já. Mas ela não era uma engraçada, tonta. Ela era uma engraçada... É... Tosta. Como você é, não. Ela era... Que as pessoas respeitam. Correta, assim, é uma engraçada que... Ela colocava... Respeito, né? Respeito. É, o que... Eu botou respeito nessa casa? Não. Aí o pau já torava. Não é pra qualquer um bater a boca com você. Desculpa. Eu respeito nessa casa. Tomou muito... Ela militar. Respeitada nessa casa aqui. Só pode falar o que quiser. Matoca o nome do pé. Não tinha um desenho que tinha um papel legado? Papel legado? Não. Lembra? Tinha assim, papel legado. Por que é que você... Olha a cocada, 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 cocada. Depois vai falar de mim. Vai de pé. Amiga. Amiga. Gente. Só tem que sair doido. A gente que a gente sai doido. Doido. Já tá tudo... Antes eu tomava um... De coração. Olha, com cada... Não será só Valentina... Não, 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 agora. Valentina, Aline, Stephanie, Dino e... Todo mundo. Vocês também? Só a Daiane que não, né? Já, já é Daiane. Nunca. Never. Ou ela que vai mais enlouquecer. É. É mais... É mais doido. Aham. Eu tô pensando mais adicionar na veia mesmo. Cinco. Vai dar na... Daquelas semanas finais. Mais quatro semanas. Hoje eu vou fazer mais... Mas coloca cinco. Coloca cinco aí pra dar um grau. Um grau. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Está meio pirada, né? Hoje a Adirene não me chamou de vaga. Ai, que lindo. Quando eu sair... Eu vou pegar ela. Vou abraçar o senhor. Vou até estralar as costas dela. Não pode, amigo, o Covid. Não pode encostar. Vou abraçar. Vou abraçar. Vou falar que eu não tenho Covid. Vou abraçar. Tive aqui há dois meses. 50 anos aqui. Eu deveria ter deixado crescer meu bigode. Amiga, eu vou abraçar de qualquer jeito. Eu falei, eu falei. Por que você foi ingrata e não comeu minha pipoca? Não, não pode. Gente, por que a carinha abatou um ovo azul? Alguém me explica. Não é azul, é cinza. Não é azul. É azul. É gelo. Cinza gelo. Gelo, cinza ou azul. Por que não é branco? Você vai dar moral para uma pessoa que confundiu um mato com uma árvore? Chega ele com um trator. Mas por que é azul, viu? Uma pelúcia com um humano. Mas por que a carinha daqui botou um ovo azul? Eu não escutei isso na vida. É ovo azul. Sabe o que tem aí? Pinto azul. Sabe? É a jujinha. A carinha pintadinha. A carinha pintadinha. A carinha pintadinha. O grande ano mandou um real. Fãs e incubados sejam bem-vindos à live da protagonista e campeã. A galinha usa saia e muda no palitão. Segundo meu subrinho é... A galinha usa saia... Como é que é que ele fala uma... Ai, meu subrinho é peste. Como é que ele fala? Eu gostava do cravo, eu brigou com a rosa. O cravo é pés. O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente A rosa foi visitar Não, quer que adora a alma Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão Cai na rua do sabão Acho que era a rua do João Ele é uma... Você já ouviu essa? E num campo de lino Dai, linda, mandou um real Cadê as taças daqui? Dai, campeã Que amava I coccodrilo como é fa? Tum, 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 tum Non c'è nessuno che lo sa Si dice mangi troppo Non me dá mai capato E con i denti ponga Tipo, tum, tum Ele é um coccodrilo como é fa? Tum, tum, tum E tem outra, você sabe essa? É de desenho? É do Tzekinodoro, Tzekinodoro, é desde... É uma febre lá. É um grupo de crianças que todo ano eles mudam, então o seu de qualquer criança é fazer parte do Tzekinodoro, é tipo um coral, tá aí? Que legal. Essa no canto dela. PJ Masks. PJ Masks. PJ Masks. O Zé Erótico. Pijamação. Pijamação. O Zé colocou sal nessa batata, tá bem matando, tá tesouro. E o que meus dedos estão cortando? PJ Masks. Você consegue me ajudar? Quando eu fiz... Quando eu fiz 600k, eu tenho uma boca assim, ó. Qual o sentido disso? Tenho 600k. Ótimo. Muito legal, gente. E o ovo? É, uma coisa do céu. Salsinho, vai dormir. Nigra, ele deve ter coisado todos no Instagram. Não, ele não tá. Ele não tá passeio. Tá o link. Então ele vai começar a buscar aqui no paquete. Vai passar, né? Almeida não tá falando. Amiga, eu disse até... Será que eu vou ter um celular? Amiga, tu vai me mandar um salmame ali. Vai dizer oi, gatinho, e aí, tudo bom? Gente, eu juro que eu não sou como vocês me veem aqui. Eu sou igual no filtro. Por isso que é bom já aparecer assim. A mim e eu. Quando eu acordo com a água, eu vou ter um salmame ali. E agora é isso mesmo, que eu não sei se eu vou ter um salmame ali. Eu vou ter um salmame ali. Eu vou ter um salmame ali. Tá muito. A luxeirinha. Muito, é assim. Eu tô feliz. Só que a gente era feliz. Quando eu era feliz. Exatamente. Quando a vida tinha sentido. Boa fase. Bom momento. Bons momentos que eu não sabia o que fazer. Aí volta pra cá. Outros bons momentos que eu nem sei o que eu tô fazendo. A mãe e a menina do grau da mãe. Ah, eu tô saudade da minha mãe. Também tô. Ah, e ali eu fico enrola. Não é só a gente, eu tô saudade. No primeiro mês, não senti. Tudo? Tudo? Tá parecendo um bom pobre. Tá tudo travado. Pessoal, você que é a música clara, você não pega as meninas. Meu Deus do céu. Você já percebeu? Não, não, não. De 56, mandou um real. Respeita, sapatão, que nós. Tem história. Quase quebrou, que brutalidade. Não. Baia. Cadê o nome? Vê aqui, Marina. O que que tá escrito aqui? Que livro. Só o anjo aqui. Aqui, tá. Daiane. Gui e Maria. Eu ia fazer um xixi aqui, não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo do xixi. Pijama limpo. Hum, cheirizinho. Ô, amiguinha. Mas eu vou falar pra vocês, a única coisa boa da Baia é dormir lá. Eu gosto de dormir lá. Eu gostei. Só o resto, um saco. Mas você vai com a MC Guel, que legal. Ele deita e dorme. Exato. Amiga, todo mundo vai deitar aí comigo. Eu não sei de novo. Eu não sei de novo. Foi não, amiga. Eu tava deitada ali. Foi até tempo. Foi até tempo. Exato. Amanhã você fala comigo? Fala. Bom, amiga, amiga. Você tem animal? Eu tenho horta de salinho. Depois da horta pode ser? A fofoca é mostrar as tetas? Eu vou fazer a vata e eu vou ficar por aí a manhã toda. Se você quiser. Eu não dormo, não. Eu não consigo dormir de manhã. Você vai me dar uma lata de leite quando sabe? Não tenho. É que eu achei que a fofoca era essa. Não. Pra mim não interessa. A fofoca é ter uma lata doce de abóbora. Você jura? De bananada. Então pega essa lata de doce de abóbora. Quando eu voltar pra casa eu não vou querer mais ver doce de abóbora, bananada, iogurte. Eu não vou querer mais ver nada. Abacate. Vai o quê? Eu não vou querer ver cocô. Cocô? Não vai querer ver cocô? Eu não vou mais querer limpar a bosta. Cuidado, não fala de cocô, você não joga na tua cara. O que que é? Você caiu hoje? Hoje? Não, isso aqui foi algum dia. Não, Aline. Eu tô toda cara. Cadê o microfone? Gente, eu não tô entendendo essa conversa de cocô. Olha o microfone no chão. É, o que que é? Cocô? Não, ela falou, olha, ela mostrou roxo. Eu falei de hoje, porque ela se jogou lá no brinquedo. O microfone, é o teu. O que que é? Coloca antes que toque o terceiro, não fala. Amiga, se fala, se fala, se fala que eu já, ela caiu, eu já espanquei a menina. Ela passei aquela que espanca, que maltrata. É mesmo, se você... Tchau, gente, boa noite. Para me convosco, tá? Se você reclamar alguma coisa comigo, eu já levanto e falo assim... Já mostra aqui, ó, a Daiane. Eu fui aqui no closet conversar com ela. Meu Deus. Ela segurou aqui no meu braço. É, a Daiane que fez isso. A Daiane é aquela modelo, sabe? Aham. Foi ela. Amiga, não foi em grandes coisas, não, só foi aqui. Você tem uma banana rosa para me emprestar? É, é isso. Eu vou usar no meu look de amanhã? Da vaquinha. Peraí, vou pegar. Eu vou dar de rosa amanhã, que eu vou fazer. De pink. Só isso, né? Só nesse é certo. Foi, partiu. Ah, que bai, ela é bonita. Vai, vai. Leva um babudãozinha para você pôr na ouvida. Verdade. Você vai na paz. Obrigada, tu vê. Você já foi levar uma vez? Já fui duas, estou na terceira já. É bom, né? É bom, mas é ruim, né? Tá. Não. Não. Onde eu vim parar? Exatamente porque ele queria ficar algo para você e fazer com que você entendesse uma forma de salvar você. Ficou bem claro, entendeu? Eu falei, não, tudo isso que importa, entendeu? E tá tudo bem. Talvez, no fundo, ele quisesse, né, que eu fosse com o Tiago, com a obra daquela treta para ver o que ia dar. Já estou ficando mais para lá do que para cá. Eu olho nossas fotos. E agora eu vou pegar aqui. Aqui eu vou pegar aqui. Aqui eu vou pegar aqui. É louco. E aí você vai pegar aqui um café ou um café. Se você não quiser, você finge que gostou e depois joga fora, tá bom? Toma. Essa é a faca grande que a gente gosta, que essa faca é ameaçadora. Mas eu tô com a barriga muito e eu com a minha cama. Ah, mas eu dei um negócio pra você e não se desfaz. Minha mãe fala cavalo dado nos olhos e os dentes, tá? Então... A faca, pelo amor de Deus. A faca, ela vai cortar a fritinha dela. Deixa eu cortar, peraí. Desgura o pratinho. Nossa, uma delícia, uma deslizante. Ai, vai furar meus olhos. Peraí, então. Como é onde eu vou jogar aqui? Não tá assim tão maravilhosa, mas... Tá assim, tá assim. Eu sei que você tá gostando. Amiga, a sensação, a sensação é tipo, eu fui dar uma voltinha e voltei, né? Não, na verdade, parece que foi tomar um ar só. Eu só fui tomar um ar e voltei. Como? Como? Porque... Na verdade, parece que você foi comprar macarrons. Eu pulei de sundauro em você na hora, né? Porque, amiga, eu tava te buscando, eu não te via. Tô assim... Tô sentadinha assim, ó. Esperando o sino. O sino. Eu tava bem sentada esperando a confusão, mas não aconteceu. Ai, chega, chega, chega. Eu já comi demais, tô cheia. Pode parar. Pode jogar pra o resto. Serena, eu vou usar pra mim. Vou usar pro... Pode comer, chupa lá. Não me... Genteira, por favor. Malhami? Metade. Ah! Você sente só? Você sabe, isso assim, ó. Essa foi muito... Não, é muito genial. O sino. Não, é muito genial. O sino. O geninho. Não, vocês devem ter ido a algum coelho. Ela é terrível. Hã? Ela é terrível. Essa é terrível. Essa é terrível. Todo mundo esperava pelo sino. Aqui é tela, pelo sino. Tá, e você vai... Vai, é muito... Amiga, eu bati, eu bati. Tá, e você tá batendo no número? É, todo mundo já... É, tá, e eu bati. Porque eu tinha um bobinado, eu bati no vidro. Ah, então tá. E eu tava aqui assim, ó. De repente... Não, não cheguei. E o câmera ali, tu vê assim, ó. E a gente tava te buscando, né? Eu tava te buscando. Porque eu entrei, aí eu olhei... Não acredito, não acredito. Corre em todo mundo. E é todo mundo assim, aqui, ó. Tão humano. Tão humano. Amiga, eu acho que eu fiz as entradas lá. E aí, esse tipo de todas as fazendas. Essa? Ninguém. Com ninguém. Nunca. 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 Porque parou na frente da porta. Eu vou fazer de novo. Ó, eu entrando na minha roupa. Vai. Vai. Eu tava aqui assim, ó. Ah, lindo. Ó, você entrou normal. Eu não vi, tá vendo? De repente... Não acredito! Amiga, eu tô com a minha cara aqui, abusada. Abusada, é demais. Feche. Abusada, né? Tipo... É, galerinha, e aí? E aí? Você... Te piate? Não sei não, te piate. Pate. Me piate, se quiser. Sono de retorno. Sono de retorno. Bate. Amiga, foi incrível. Esse abraço, meu Deus. Ela perguntou. O que vai estar te esperando? Ela falou. Falou. Quem você acha que vai estar feliz com a sua volta? E que vai pular em você? Se a Valentina, com certeza. Claro. Que bom. Deveria deixar para a gente aprender mais. Não, não, não. Não, não. A primeira coisa que eu... Não deveria ter a gente aprender mais coisas. Não, não. Não, não. Ele está indo ao tocaute, né? Está indo logo. Está legal? Eu vou pegar um tocaute. Não, não. Eu estou fazendo... Então, eu não queria comprar... Não, não. Eu não queria comprar alguma coisa. Não, não. Sim, eu vou pegar uma coisa. Se você está gritando Você está gritando Você vai querer com ele? Você vai querer com ele? Você vai querer com ele? Coitada de mim Tchau, vou embora Tchau, tchau Não, 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 não Bateu o sino Bateu o sino, tchau, peraí Eu removing te Tchau, tchau É que é que elas são estranhas? Vocês são estranhas Não vá mais Estranha? Estranha está indo embora O estranha estáście apaixonando Viger, por favor, para fazer alguma coisa intake é o porco Vamos comer pipoca mesmo Mas aí é uma goza. Tem várias trilhas que tem umas cachoeiras. Mas cachoeira eu não gosto não, tem mesmo. Eu gosto de fazer trilhas só e pronto. Tem o Morro do Moreno, que é muito alto. Dá pra saber. Tipo aquele... Seria um assunto super legal de você falar, né? A cachoeira eu gosto. É tudo que a gente mais queria estar e mais queria fazer que estar na cachoeira. Que merda! Ai, desperdicei esses saltos. Amiga, renovou o meu dia. E você, né? E mim não caiu. Eu tomei banho em sal. Eu joguei alvejante também. Você não sentiu? Você foi, né? Olha que eu não fui. Vai bem pra pele. Sei. Vai que bom pra pele. Eu quero trabalhar, meu. Eu quero sumir, ó. Sumir. Se a gente pudesse subir até a última semana, podia ser só... Você será um poder... Você será invisível na casa até a última semana. A pessoa passando aqui, ninguém falava comigo, legal? Fingia que não existia, né? Eu roubava o meu dos outros, jogar pipoca na cara dos outros. Seria legal, né? Esse era um dos poderes que eu gostaria de ter, ser invisível. Olha, amiga, sim, não. Me fazia, me fodi e fui ninguém para o mato duplo. Milena mandou um real. Aline vai dormir, porra. Olha, mas a gente nem sabia como que vai ser o balacobaco. Vai ser tudo de papo. Aline vai dormir, porra. Aline vai dormir, porra. Aline vai dormir, porra. Nossa. Tchau. Ó, meu filho. Onde você vai, amiga? Onde você vai? A embaixo foi a piscina. Hã? Idiota. Tchau. Falha. Oi. O dia que você bateu o cílio aí é bem linda. Onde você vai, amiga? Ah, não, amiga, filha. Tô comendo pipoca. Respeita aqui o tempo. Onde você vai com essa mal, filha? Até o cílio. Desisto. Se não bater o cílio, você arruma, né? Vai mais, vai com tipo... Vai mais bonita, né? Pra sair pra aquela porta. Só vou pôr um salto. É. Oi. Quem, quem, quem? Desisto. Ô, mas assim... Eu ia falar umas três línguas diferentes. As minhas voltas... A tua última não tem pra ninguém icônica em todos os realities. Eu nunca vi. Pra alguns deve ter virado piada, pra outros deve ter virado uau, Cada um deve ter... Eu quero ver minha cara em câmera lenta. Assim, ó. De repente. Eu não tava sentada assim. Ela... O quê? Não acredito. Eu tava nessa pontoninha aqui. Aí tava esperando, aí não tocou nada. Eu tava sentada. É torta, né? Não sei nem vendo. Ninguém tem. Aí abriu...